Oração pelos doentes Deus, Pai de bondade, conforta o coração dos doentes ou enfermos e seca suas lágrimas. Apoia aqueles que são fracos e que clamam com dor ou confusão. Só o Senhor tem o poder de curar e livrar uma pessoa da angústia e do sofrimento com algum problema de saúde. Por isso, te peço, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, que olhe por todas essas pessoas que aqui estão lhe suplicando um pedido de cura através da oração. Ó meu Deus, aqui está este doente diante de vós. Ele veio pedir-vos o que deseja e que considera como a coisa mais importante para si. Vós, ó meu Deus, fazei penetrar em seu coração estas palavras. O importante é a saúde da alma. Ó Senhor, que se cumpra nele a vossa vontade completamente, e se desejais que se cure, seja-lhe concedida a saúde. Mas, sendo outra a vossa vontade, que ele saiba carregar a cruz. Peço-vos também por nós, que intercedemos por ele. Purificai os nossos corações, para que nos tornemos dignos de transmitir a vossa santa misericórdia. Protegei-o e aliviai a sua dor, que nele seja feita a vossa vontade, que através dele seja revelado o vosso santo nome. Ajudai-o a carrega a sua cruz com coragem. Amém. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com amigos e familiares. E faça seu pedido de oração nos comentários, para que possamos estar orando por você e por sua família. Compartilhe essa oração, para que ela chegue às pessoas que estejam necessitando de uma oração. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém.